O que é isso? Você faz hambúrguer? Mãe! É incrível! Olha esse aqui! É rosa, mamãe! É rosa! É rosa! Esse é verde! Esse aqui é minha rosa! Mãe, esse aqui é meu! Você vai cortar? É rosa! Esse aqui é café! É coca-cola! Eu vou colocar aqui! Botar batata! Orange! Esse aqui é para colocar aqui! Batata! Esse aqui é aqui! Vou colocar aqui água? Esse? Sim. Aqui, botar a água! Eu vou colocar aqui água! Denja de freio! Estou lá, não, ainda não! Pá, eu vou fazer páscoas! Pá, eu vou fazer páscoas! Isso é para a ave! E aí, eu vou fazer páscoas! Pá, eu vou fazer páscoas! Fica cheio. Cheio. Aqui. Sim, por favor. Eu vou cortar. Agora é eu. Aqui. Eu vou cortar, mamãe. Você pode arrancar. Queijo. Como você está? Como você está? Eu vou cortar. Ok. Aqui eu vou cortar. Aqui eu vou cortar. Tem que ir. Sim. Cheio. Então, você tem que ir. Você tem que ir. Tem que ir. Então, você tem que ir. Eu também, eu também. O que é isso? Uau, é muito bom! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Link, a gente fica com um côco. Tchau, tchau. Tchau. Então, onde vou? Esse? Red, ok. Essa eu sou bem. É uma coisa que você faz. Tchau, tchau. Botanho, tchau. Tchau, tchau. Esses são velhos, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. e aí e aí o que é isso? muito bem, mamãe você conseguiu um gumi? é um gumi o que é isso? o que é que é um gumi? um gumi Legenda por Sônia Ruberti